Olá, meu nome é Márcio Abreu, estou aí com vocês na disciplina de ciências do nono ano. Na aula passada nós concluímos a aula de ligações químicas e nessa aula de hoje nós iremos falar de funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Só que nessa aula especificamente falaremos dos ácidos. Então é bem simples a questão dos ácidos, um assunto muito até gostoso de estudar. Então funções inorgânicas, especificamente ácidos. A Rhenius foi um cientista que em 1884 ele realizou vários experimentos para que ele pudesse explicar a condutividade de algumas soluções. Então a condutividade elétrica das soluções, elas dependiam da existência de íons, que eram responsáveis para transportar essa carga elétrica. As soluções iônicas, elas transportam corrente elétrica porque seus íons, que antes estavam em um aglomerado iônico, eram separados quando colocados em água. Disso aí nós chamamos de dissociação iônica. Dissociar, quando você coloca água você faz uma dissociação iônica, que é chamada da ionização. Os ácidos, o que são os ácidos? São compostos moleculares que dissociam em íons, em soluções aquosas. Possui um hidrogênio que é liberado como um cátion quando dissolvido. Então os ácidos são compostos moleculares, eles dissociam e eles vão liberar o que? O hidrogênio em forma de um ânion, vai liberar H+. Quais são as características do ácido? Possui um elemento químico, que é um cátion de hidrogênio, do lado esquerdo, ligado sempre a metais. Então o hidrogênio do lado esquerdo ligado sempre a metais. Exemplo, H, hidrogênio, Cl, o ácido clorídico, por exemplo. H, Cn, H, CO3. Os ácidos, eles têm boas conduções elétricas, conduz bem a eletricidade em soluções aquosas. O ácido, ele tem um sabor azedo. Aí você vai falar, mas como que sabe que um ácido tem sabor azedo? Porque tem ácidos que estão envolvidos no nosso cotidiano aí. Tem ácidos que são conhecidos nossos. Um exemplo, o limão, o vinagre. No geral, os ácidos são tóxicos, com exceção dos que nós utilizamos no nosso lar. No nosso lar no sentido de alimentação. Porque existem outros que nós utilizamos e que são tóxicos e corrosivos. Eles mudam de cor. Como é que você sabe se é ácido? Se é um ácido, porque ele muda de cor. Existem alguns indicadores de ácidos, que são algumas substâncias orgânicas que nós veremos a seguir. Os indicadores de ácidos. Ácidos e bases. Eles reagem com uma base formando sal e água, que nós chamamos de reação de neutralização. Então, o que você precisa de ficar bem claro para você dos ácidos? Eles são compostos moleculares, que eles dissociam. Nessa dissociação, eles sempre vão liberar o hidrogênio em forma do cátion, o H+. Você tem que lembrar que os ácidos são bons condutores de eletricidade. Os ácidos são tóxicos, são corrosivos. Mas, principalmente, se você fizer uma reação entre um ácido e uma base, que base nós estudaremos, vai sempre formar um sal mais água. Sempre. Pode até formar essa neutralização, a gente vai ver se ela é completa, se ela não é, mas sempre vai ser um sal mais uma base. Para você não se confundir com a questão do ácido, o ácido vai ter sempre um hidrogênio do lado esquerdo, ligado a um, a metal. Certo? Um exemplo. Se nós pegarmos o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, o ácido, uma base, forma o cloreto de sódio mais água. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. O processo de ionização. Como é que funciona essa dissociação desse hidrogênio? Quando um ácido é lento em contato com a água, ele se ioniza, liberando o cátion H+. Os exemplos. Se eu pegar um ácido clorídrico, HCl, mais água, você vai ter H+, mais Cl-. Essa é a dissociação, essa é a separação. Se eu pegar ácido clorídrico, HF, mais água, você vai ter H+, e F-. E ácido sulfúrico, H2SO4, na dissociação, H mais SO4, 2-. Por quê? Porque aqui ele vai ter duas dissociações, porque ele tem dois hidrogênios. A classificação dos ácidos, quanto à presença do oxigênio. Então, os ácidos sem oxigênio, nós chamamos de hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. Exemplo, HCl, HBr, HF. Ácidos com oxigênio são oxiácidos. Oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. Exemplo, H2SO4, HNO3, H3BO3. Então, quanto à classificação do ácido, a gente vai dizer se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. O número de hidrogênios ionizáveis. Monoácido, quando ele produz apenas um hidrogênio ionizado. Então, se ele produzir apenas um hidrogênio ionizado, ele é um monoácido. HCl, HNO3. Diácidos, ele produz dois hidrogênios ionizáveis. Ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Um exemplo, H2SO4, H2SO3. E triácido, produz três hidrogênios. Exemplo, H3PO4, H3BO3. E tetrácido, produz quatro hidrogênios. Exemplo, H4SO4. Certo? Então, o número de hidrogênios ionizáveis é a quantidade de hidrogênios que ele tem, que pode ser dissociado, formando o cátion H+. Os hidrácidos. Se nós formos falar da força de um ácido, como é que eu digo se um ácido é forte ou se ele é fraco? Então, no caso da força do ácido, para os hidrácidos é o seguinte. É um ácido forte ou fraco? São os fortes, hidrídrico, clorídrico, bromídrico, HI, HCL, HBR. O moderado, nesse caso aqui seria o HF, o ácido florídrico. E os fracos, todos os outros demais são ácidos fracos. Já para o oxiácido, já é diferente. Para o oxiácido, nós vamos ter que fazer uma continha e aí define se o ácido é forte ou se ele é fraco. Por exemplo, se nós pegarmos uma fórmula genérica, HA é OB. Então, se nós pegássemos, por exemplo, o hidrogênio. H é o hidrogênio, E é o elemento químico, O é o oxigênio. Então, nessa fórmula nossa, A é igual ao número de hidrogênios e B é igual ao número de oxigênio. Certo? Nós vamos simplesmente fazer a conta B menos A, o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. 3 ou 2 é forte, 1 é moderado e 0 é fraco. Então, um exemplo, qual que seria o nosso elemento químico aqui, o nitrogênio? Então, A não é a quantidade de hidrogênio e B é o oxigênio. Tem quantos oxigênios aqui? 3. Então, seria 3 menos hidrogênio, menos 1 hidrogênio que tem. 3 menos 1, 2. Então, é um ácido forte. Então, HNO3 é um ácido forte, que é o ácido nítrico. Se nós pegarmos H3PO4, então, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios vai dar 1, é um ácido moderado. E H3BO3, 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, dá 0, é um ácido fraco. Então, para os hidrácidos, você viu lá quem era forte, quem era fraco, quem era moderado. Para os oxiácidos é diferente, é essa conta. Se der 3 ou 2 é forte, se der 1 é moderado, se der 0 é um ácido fraco. A nomenclatura. Como é que eu dou nome aos hidrácidos, como é que eu dou nome aos oxiácidos? O hidrácido é o ácido mais o nome do elemento com a terminação hídrico. Então, é muito simples isso. O elemento, aqui é o cloro. Então, ácido, cloro, terminação hídrico, ácido clorídrico. Agora, esse elemento é o enxofre. No enxofre não existe ácido enxofídrico. Então, no caso do enxofre, ele tem um nome diferenciado. É sul, que seria ácido sulfídrico. Então, o elemento, o enxofre, e o nome ácido na frente é a terminação hídrico. Ácido sulfídrico. O enxofre é que vai ter um nome diferente. O restante é tudo, vai seguir o nome do elemento. No oxiácidos, é o seguinte, você tem o ácido mais o nome do elemento, mais oso ou mais o ico. Por que isso? Porque você tem elementos que têm só variações, são semelhantes, só tem variações de oxigênio. Como é que você vai saber isso? À medida que você for fazendo exercícios, você vai percebendo isso. Vamos pegar aqui, por exemplo, H2SO4. Existe H2SO3. Então, para o SO4, que é o ácido sulfúrico, então, ico para o maior. Maior, que tem a maior quantidade de oxigênio. Se fosse H2SO3, seria o uso, seria ácido sulfuroso. No caso do nitrogênio, ácido nítrico, mas existe HNO2, ácido nitroso. Do fósforo, ácido fosfórico, mas tem o fosforoso, porque tem menos oxigênio. Aqui, ácido clórico. Você tem o cloroso. Você tem ácido carbônico. Você tem variações de oxigênio. E essas variações de oxigênio, é que é ícupo maior e úsupo menor. Vamos, para melhorar esse entendimento nosso, vamos pegar aqui um caso em que você tem mais do que dois elementos com mais oxigênio. Por exemplo, existem poucos elementos na tabela que você vai ter quatro variações. No caso, o fósforo você tem, o cloro você tem. Então, quando você tiver quatro variações, só o caso de ico e de oso não vai resolver. Aí fica um pouquinho mais complicado. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, um exemplo com o enxofre. Você tem H2SO5, você tem H2SO4, você tem H2SO3, você tem H2SO2. Então, esse aqui só o ico e o oso não resolveria. Então, H2SO4, nós sabemos que é o ácido sulfúrico, a terminação dele é ico. H2SO3, sulfuroso, a terminação dele é oso. Mas e os outros dois? Então, ficaria ico, ico, oso, oso. Como é que é isso? Ico para os dois maiores, oso para os dois menores. Só que só essa terminação ainda também não resolveria. Então, você coloca per para o maior e hipo para o menor. Então, ficaria ácido persulfúrico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso e ácido hiposulfuroso. O seu questionamento pode ser o seguinte. Ah, mas como que eu vou saber que tal ácido vai ter quantas variações? Isso, a prática vai te ajudar nisso. Mas eu já te adianto que você vai ter praticamente essa situação com o cloro e com o fósforo. E com o enxofre, basicamente. E o mais comum, você vai ver o cloro e o enxofre. Então, lembra, nomenclatura dos hidrácidos. Hídrico, no final, nome do elemento ácido, nome do elemento mais hídrico, os hidrácidos. Os hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio, certo? Os oxiácidos, ico ou oso? Ico para o maior, oso para o menor, certo? Então, se você tem lá H2SO4, é o maior, então ácido sulfúrico. H2SO3, ácido sulfuroso. Quando você tem as variações que tem mais de dois elementos, que você vai ter quatro elementos, geralmente, o que você vai fazer? Ico, ico, oso, oso. Ico para os dois maiores, oso para os dois menores. Para o maior de todos, PER. Para o menor de todos, HIPO. Então, ácido persulfúrico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso e ácido hiposulfuroso. Sulfuroso, sulfuroso. Então, ó, nesse caso do maior, PER, HIPO para o menor, para os centrais, ficará a mesma coisa, né? Ico e oso. Ok? Quais que são as funções dos ácidos? Como é que é a aplicação dos ácidos? Os ácidos no dia a dia. Nós temos o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, material genético para os seres vivos. Nós temos o ácido acetilsalicílico, que é utilizado a S, que você compra na farmácia. Nós temos o ácido nítico, que é a matéria-prima na fabricação de diversos produtos de plásticos, né? Na produção de fertilizantes, de compostos orgânicos, né? Esse ácido, quando você tem vapores, a formação dele na natureza é o que forma as chuvas ácidas, que corrói aquelas estátuas, né? Que ele é um ácido altamente tóxico. Você tem o ácido carbônico, que é presente no gás do refrigerante, gás deificado. Você tem o ácido acético, que ele está presente no vinagre, né? Esse ácido acético, desde a antiguidade, eles já produziam esse ácido das antiguidades. Nós falamos de dois mil anos atrás, ou mais, né? Ele pode ser obtido através do azedamento do vinho, né? Produção, ele é utilizado na produção da aspirina, o ácido acético. O ácido florídrico, ele é usado na produção de alumínio, corrosão de vidros de automóvel, decoração de objetos de vidro. Também é altamente corrosivo. Você tem o ácido clorídrico, que esse ácido está presente no nosso estômago, né? Ele participa da nossa digestão. Ele é vendido também comercialmente. Já viu quando tem a construção, que tem que limpar aquelas partes de cimento em cerâmica, que você compra aquele ácido muriático. O ácido muriático é o ácido clorídrico. E ele, na realidade, ele é um ácido clorídrico impuro, não é um ácido puro. Esse ácido também, ele é... Todo ácido, para ser manuseado, requer muito cuidado, né? Não pode ser de qualquer maneira. E esses ácidos, eles são muito corrosivos. Você tem o ácido cítrico, que são ácidos presentes nas frutas. Você tem o ácido cianídrico, que é utilizado na indústria de plástico, de acrílicos, né? De corantes. E o ácido sulfúrico, que é usado em bateria de automóvel. Quando o pessoal comprava aquela água para a bateria, que dali era ácido sulfúrico para completar aquela água da bateria. Hoje é mais raro, praticamente não se usa, né? É feito igual antes. Você comprava e ia completando essa água. Então é o ácido sulfúrico. Ele é usado na produção de adubo, de papéis, de tintas, de plásticos. É o ácido responsável também pela chuva ácida. Diz-se que mede-se o grau de desenvolvimento do país baseado na produção que esse país tem de ácido sulfúrico ou de ácido nítrico. Então, na questão de ácidos, eu acho que ficou aí tranquilo. É um assunto que eu considero bem prazeroso de fazer uns exercícios. É gostoso você fazer exercícios de ácido. Agora, todo assunto é necessário que você faça exercícios. Porque à medida que você faz exercícios, é que você vai tendo questionamentos. Um exercício aqui, dentro das espécies químicas citadas, é classificado como ácido de arremio. Lembre-se que o ácido de arremio é solução aquosa libera cátion H+. Então, qual aqui que é? Aí eu disse pra vocês que o ácido é o quê? Ele tem um hidrogênio do lado esquerdo ligado a um ametal. Então, pra você identificar aqui, ficou fácil. Não é isso? Então, qual que é o ácido? Ácido clorídrico. Isso aqui é um hidrácino, que é o ácido clorídrico. Que é o ácido que também está presente na nossa digestão. Um outro exercício pra gente aqui. Sejam os produtos. Água de bateria, água mineral com gás, ácido muriático. Os ácidos presentes nesse produto são respectivamente. Ficou fácil. Eu acabei de falar da questão da bateria, do ácido sulfúrico. Então, água de bateria, ácido sulfúrico. Água mineral. Qual que é a água mineral? Ah, eu não lembrava. Eu não lembro. Então, tudo bem. Você não lembra. Questões é interessante, que às vezes você não lembra tudo. Mas com a informação que você tem, você consegue matar essa questão baseado no conhecimento que você tem por eliminação. Então, vamos dizer que você não lembra qual que era o ácido presente na água mineral, presente nos refrigerantes. Mas e o ácido muriático? Ele é o ácido clorídrico impuro. Então, você teria que ter ácido sulfúrico na frente e ácido clorídrico por último. Qual que seria a questão? H2SO4, H2CO3 e HCl. Uma questão que você tem que se habituar, que se você conhece o conteúdo e às vezes você não sabe uma parte ou não lembra, mas com o que você conhece, você consegue eliminar questões baseado no conhecimento que você tem, não do todo, mas em parte. Com isso aqui, nós temos um outro exercício que é o seguinte. Durante a digestão de alimentos no estômago, ocorre a fundamental precipitação de determinados compostos químicos. identifique o composto, qual o composto que está relacionado com a nossa digestão. Qual o ácido que está relacionado com a nossa digestão. É hidrófilo de alumínio? É bicarbonato de sódio? É monóxido de carbono? Ou é ácido sulfúrico? Então, o que está presente na nossa digestão é o ácido clorídrico. Certo? Então, com isso, nós concluímos essa parte de ácido. Então, funções inorgânicas, nós fechamos ácidos. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre as bases. Lembra do conteúdo que um ácido com uma base forma sempre sal e água. Beleza? Então, espero que tenha sido bom para vocês e nos veremos aí na próxima aula. Um grande abraço. Tchau.